Sobrando na sua vida era a sua liberdade provisória Você que me aceita de volta Você que me aceita de volta Não penso até, não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amaneceu ver você acordando do meu lado Foi estranho, o calor da trânsula escapar da minha boca Com frase vergonhada saiu, eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho, senti o medo visual do meu prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir, nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu peito e seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Vai demais se ver que ele na rua E tem que incluir o meu ciúme Sume ou me assume Sume ou me assume Corazém bater o espiritismo Eu não quero ser o seu amante